O Jornal Guarapari está de volta com os números atualizados da pandemia na nossa cidade. Confira no boletim. Há três dias, Guarapari não registra mortes por coronavírus e o total de óbitos permanece em 448. Por outro lado, a cidade contabilizou 12 novos casos da doença. Sobre o número de curados, 18.017 pessoas já venceram a covid no município, sendo 30 apenas nas últimas 24 horas. E até o momento, 175.744 doses de vacina foram aplicadas em Guarapari, sendo 94.722 com a primeira dose e 66.142 com as duas doses, 4.322 com a dose única e 10.277 com a dose de reforço. 12.402 pessoas estão com a segunda dose em atraso. No município, o público-alvo da campanha é de 126.701 pessoas. A meta de cobertura é de 114.030 pessoas, mas apenas 70.464 já estão totalmente vacinadas, o que dá um percentual de 55%. E na próxima quarta-feira, dia 17, a Prefeitura de Guarapari realizará uma ação de vacinação por livre demanda. Podem procurar o serviço quem precisa tomar a segunda dose da AstraZeneca e que recebeu a primeira dose há 58 dias ou mais. Quem precisa tomar a segunda dose da Coronavac e que tenha recebido a primeira dose há 28 dias ou mais. Quem precisa receber a segunda dose da Pfizer e que tomou a primeira dose há 58 dias ou mais. Também serão vacinados qualquer pessoa com 18 anos ou mais. A ação de vacinação será no Complexo Esportivo em Muquiçaba, das 8 da manhã às 3 da tarde.